Eu tenho duas perguntas. Tocar intervalos ligados é difícil para você? Quer saber como eu faço esses exercícios logo no início do meu dia? Se respondeu sim a uma dessas perguntas, saiba que está no lugar certo, pois esse vídeo é para você. Vale a pena conferir, você vai gostar. Meu nome é Fernando de Senha e seja muito bem-vindo ao meu canal. Pensar, organizar e praticar transforma você e sua música. Eu, como tantos outros trompetistas, tento descobrir em pouco tempo maneiras melhores de dominar as dificuldades que tem. Isso é natural para aqueles que querem progredir. Infelizmente, porém, não existem atalhos nessa jornada. Mudanças realmente ocorrem quando você entende o que precisa ser mudado e trabalha de maneira ativa para fazer isso. É pensar nas reais dificuldades que você tem, organizar a ação ou conjuntos de ações e, finalmente, praticar tudo o que foi planejado. Esse é o caso desses exercícios que apresento hoje a você. Um dia, a falta de trabalho constante em intervalos ligados cobra seu preço. Eu explico melhor. Sabe aquela ligadura lenta no registro médio grave que não sai quando você precisa? Que quebra ou fica com um som feio? Esse é o valor que você paga quando deixa de praticar esses exercícios frequentemente. Esse assunto é uma continuação dos vídeos Início do Dia e Flexibilidade, em que demonstrei o que normalmente estudo todos os dias para construir ou consolidar alguma habilidade. Os exercícios que você vai assistir são todos de intervalos ligados. Mais uma vez, uso aqui alguns exercícios que foram adaptados do Alessi Music Studios. Aliás, recomendo muito que você se informe e se associe, como eu fiz, a essa plataforma. O trombonista de Alessi é um artista fenomenal e um grande educador. Em alguns exercícios, a gravação é contínua e eu não edito as pausas, mas faço isso sem nenhuma pretensão de sinalizar virtudes a você. Não busco uma suposta perfeição que, aliás, nunca existiu e jamais existirá. Também não acredito que o trompetista bom é aquele que grava direto, sem edição, na manha, na garra. Faz décadas que descobri que estou longe da perfeição. E, além do mais, isso não é uma performance ao vivo. Isso é uma aula. E o objetivo é ensinar. Na minha própria análise, basicamente, nenhum dos exercícios que mostro aqui é um produto, digamos assim, perfeito. Na minha prática, o que me interessa é o processo para buscar a excelência. E é isso que mostro no vídeo. Eu quero mostrar como trabalho para obter pequenas melhoras na minha forma de tocar em intervalos ligados. Você não precisa copiar esses exercícios que eu faço, pois não imponho a minha rotina a você. Sinta-se à vontade para usar esses ou outros exercícios para estimular a sua percepção e análise do que pode ser alterado. O objetivo é, claro, conectar bem as notas em intervalos ligados, nos registros médio e grave. Fazer bem esse exercício pode levar dias, semanas ou até meses. Não tenha pressa aqui. O primeiro vídeo traz simplesmente escalas ligadas. A semínima é igual a 86. E meu objetivo é conectar as notas da forma mais natural e musical possível, sempre em dinâmicas mais suaves. Para isso, a concentração é essencial para ajustar o ar, a abertura labial e a vocalização. A prática regular desse ou de outros exercícios similares incentiva sempre uma conexão boa para todas as notas. Se alguma escala não soa bem ou ocorre uma quebra nos intervalos, eu paro, respiro e recomeço, sem pressa, mas com a concentração redobrada. Vamos assistir a esse primeiro vídeo. O primeiro vídeo, vamos assistir a esse primeiro vídeo. Amém. 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 O próximo vídeo é uma variação com um arpejo de cada tonalidade, mas mantendo sempre a ideia de intervalos ligados. Aqui os intervalos são maiores e vou direto aos pontos mais difíceis. Uso essa forma reduzida quando tenho menos tempo para praticar esse tipo de estudo. Vamos assistir. A CIDADE NO BRASIL 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 do canal. Eu tenho ainda algumas dicas legais pra você. Saiba mais sobre o Leap Pipe, um novo equipamento que vai te ajudar muito na prática diária. O link para assistir o vídeo de lançamento e o endereço para comprar o seu Leap Pipe estão na descrição aqui embaixo. Recomendo também que para suas próximas compras de instrumentos musicais, você entre em contato com a Roriz, que é a importadora oficial no Brasil das linhas Buffet, Crampon e Conselme. Eles vão te atender muito bem. O link também está na descrição desse vídeo. Nessa aula eu tratei de intervalos ligados, uma parte muito importante dos estudos diários que eu faço. Acompanhe o próximo vídeo, pois vou explicar e demonstrar alguns exercícios de arpejos ligados que trabalho sempre durante a minha prática. Obrigado por assistir a mais esse vídeo do Trompético de Senha, um canal dedicado a você. De minha parte, trabalho sempre para fazer você pensar, organizar e praticar cada vez melhor. Que Deus te abençoe.